Muito bem, vamos lá, repórter da madrugada, motorista de aplicativo, o cara foi assaltado, destruíram o carro dele e olha, olha o carro, e aí, quem vai pagar o prejuízo? Quem que vai pagar o prejuízo agora? Roubaram o carro dele, teve perseguição e tudo, repórter da madrugada na tela. A perseguição terminou exatamente aqui, nesse poste, no município de Santo André. Tudo começou com um roubo. Quatro indivíduos que roubaram este automóvel na zona leste de São Paulo, polícia militar acionada. E quando eles chegaram aqui no município de Santo André, se depararam com os policiais militares, comando do sargento Albert, e daí, eles ficaram bastante nervosos, perderam o controle do carro e o resultado foi essa colisão que, lamentavelmente, causou um grande prejuízo ao proprietário do automóvel. Sargento, em que momento que vocês avistaram o automóvel com esses quatro indivíduos? Nós sabíamos do roubo, do ocorrido do roubo, e estávamos patrulhando com vistas no encalço desse veículo. E a viatura daqui, a equipe da 516, deparou com o veículo, aqui próximo da rua Dominicanos. Havia uma viatura da guarda municipal de Mauá, juntamente no encalço, e os indivíduos, ao perceberem a presença da polícia militar, ficaram nervosos e colidiram com o poste. Então, foi exatamente nesse trecho aqui, eles vieram, desciam exatamente por aqui, perderam o controle e acabaram batendo aqui no poste. Ofereceram alguma resistência após o acidente? Não, não foi possível, já vista a atuação rápida da equipe da viatura 516. E dos quatro, um menor de idade? Isso, são quatro detidos, dentre eles um menor de idade. Um motorista de aplicativo, que estava circulando com o seu automóvel, foi abordado, e daí eles já em fuga, vieram aqui para Santo André. Correto, perfeitamente. Lamentavelmente, para um motorista de aplicativo, um grande prejuízo, porque depende do automóvel para trabalhar, e a gente percebe, inclusive, o acionamento dos airbags do automóvel, aqui na parte da frente, aqui a parte de trás aberta, e as avarias maiores, aqui em toda a parte frontal. Mas, com sorte, os policiais militares que conseguiram identificar o automóvel e deter estes quatro indivíduos, que, em sequência, praticaram o roubo, já fizeram a fuga, né, aqui em direção a Santo André, mas deram azar de encontrar com a viatura da Polícia Militar. Essa ocorrência teve importante apoio dos homens da Romu de Mauá, porque o assalto ao motorista de aplicativo aconteceu bem na divisa entre São Paulo e Mauá. Foi quando vocês receberam a informação que esses indivíduos estavam em fuga, Oliveira? Perfeito. Recebemos a informação que esse veículo havia sido tomado de roubo, né, por quatro elementos. O veículo adentrou o município de Mauá, tomando sentido Santo André. Momento este que a equipe avistou o veículo, dados sinais de parada, luminosos, não obtendo êxito, né, eles não aceitaram parar. O veículo, infelizmente, veio a colidir aí com o poste, né, contamos com o apoio da Polícia Militar, conseguimos detê-los, graças a Deus, os indivíduos estavam armados, né. Três indivíduos detidos e um menor apreendido foram trazidos aqui para o 6º Distrito Policial do município de Santo André.